Quer mais modernidade para a sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para a Quero Quero, em TAPES, na Avenida Cisbrasil 754. 22 veículos e 270 impressoras foram repassados para modernizar e reforçar os serviços de defesa agropecuária no estado. Municípios que aderiram ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Água Industrial, Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte, SUSAF e ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, SISB, receberam o investimento no Palácio Piratini. Equipamentos, veículos que darão a melhor condição de educação sanitária, de controle, de fiscalização, de combate ao abgiato, ao abate clandestino. A adesão, na habilitação ao SISB e ao SUSAF possibilitam às agroindústrias o crescimento, a expansão, a ampliação da produção, gera mais emprego. O investimento entre veículos e impressoras é de 2 milhões e 300 mil reais e resulta de convênio entre o governo do estado e os ministérios da agricultura e o do desenvolvimento agrário. Na entrega simbólica dos veículos em frente ao Piratini, o governador Sartori destacou a parceria. É um ato importante da dimensão das atividades principais e regionais, do estado, do poder público e do estatal, da ajuda do governo federal. Mas isso também vai gerar uma melhoria na qualidade da produção e um produto com qualidade vai chegar na mesa de todos os consumidores da população com um produto saudável.